Agora o campeonato aí, o Fluminense derrotou o Grêmio e manteve a liderança no campeonato brasileiro e também contribuiu para mais um capítulo da dança dos técnicos, dança dos técnicos. Logo depois da derrota aconteceu o que já vinha sendo anunciado, né? A diretoria do Grêmio demitiu o técnico Silas, meu Deus, vamos ver. No jogo disputado no Estádio Olímpico, o Fluminense abriu o placar logo aos 16 minutos. A bola desviou em André Lima e enganou o goleiro Marcelo. Gol contra. Apenas dois minutos depois, Emerson driblou o goleiro e ampliou a vantagem. O gol de André Lima aos 43 minutos do segundo tempo nada adiantou. Depois de cinco rodadas consecutivas com o Grêmio na zona do rebaixamento, o técnico Silas foi demitido. Não estou indo embora de mãos vazias porque a gente conseguiu um campeonato que para muita gente não vale nada, mas para mim valeu muito o gauchão. No Serra Dourado, o Palmeiras saiu na frente com o chute de fora da área de Everton. O Goiás empatou aos 44 do segundo tempo. Na súmula, o árbitro marcou o gol contra de Marcos Assunção. Um a um, o Palmeiras chegou ao quinto jogo sem vitória, sob o comando de Felipão. Na Arena da Baixada, Kleber Santana bateu de primeira e abriu o placar para o São Paulo. Maicon Leite chutou forte e definiu. Atlético Paranaense um, São Paulo também um. Em São Januário, Zé Roberto fez o gol do Vasco contra o Vitória aos 23 minutos do primeiro tempo. É isso aí, olha o Palmeiras adicionando, se deu bem, hein?